Como é que é malta do aço? Hoje vamos aqui falar de turbaças. Bem, se vocês acompanharam o processo do turbo, olha aqui, que fizemos na DFC Turbo, está aqui o turbo original, atenção, este é o turbo original do PuntGT, que foi completamente hibridado, alargado, superado, gerado, como vocês querem dizer, gerado, lá na DFC e está aqui prontinho a montar um processo, o processo foi todo documentado, eu tenho vídeo no canal e o turbo está espetacular. Isto é uma excelente opção para quem quer manter o turbo original nos coletores originais, ou adaptar outros, mas isto é chegar e montar no coletor original, turbos em original, não tem problemas nenhums, fica mais reforçado, aguenta mais pressão e como levou isto de maiores dimensões, vai dar mais sarda mesmo com o material original ou com aquele pack básico que a malta mete. Mas, quando eu lancei este vídeo, muitos de vocês comentaram, epá, mas tu vais querer dar mais sarda, esse turbo vai ficar muito bacana, baixas, médias e ali, início das altas, mas quando quiseres mesmo fazer rotação, ele vai em cima, poderá manter eficiência. Certo? Vocês? Vocês sabem mais que eu. Certíssimo, poderá ser um turbo para fazer muitos cavalos, atenção, não será a melhor opção, contudo, este vai ser o turbo que vamos usar para mostrar o que é que ele faz, com o motor como está, para a malta, se quiser usar esse turbo no seu .gt, saber que efetivamente a coisa funciona e a coisa sopra. Para voos de mais potência, logicamente, este é pequeno. E eu tinha aqui, como eu vos tinha dito, esta opção, que foi o turbo que usámos no nosso antigo .gt, no .gt cinzento, que depois foi sorteado, que era o TD-04. Nós usámos este turbo, o carro andou a fazer um 6, um 5, um 6, um 4. Houve uma altura que a torneira até se estragou e o carro fazia um 7, um 8. E o turbo, curiosamente, nunca deu stress nenhum, mesmo a fazer pressões, às quais eu não recomendo para este tipo de turbos, sem fazer o que fizemos neste, ok? Eu recomendo sempre à malta. Sim senhora, pode comprar estes turbos assim mais baratos, mas se quiserem pô-los lá em cima, mesmo a pressão máxima, pá, passem numa casa de turbos, eu recomendo a DFC. Eles não se importam de receber turbos destes mais low cost e depois fazerem o trabalho de porem os turbos com melhor qualidade, por isso podem falar com eles. Estes turbos são muito fixos, seja a gente andar ali naquela pressão que eles recomendam. Se começarmos a pôr a pressão lá em cima, um 5, um 7, um 8, às vezes queixam-se. Mas, por acaso, este turbo, este não, um igual, eu tive no meu outro .gt e ele nunca se queixou, ok? Sempre 5 estrelas. Eu tinha como opção para quando este ficar cansado ou não dar mais potência daquela que a gente quer, eu tinha como opção usar este turbo. Tem aqui um grande contra, que a falange não é uma T25 e tem que ser cortado, tem que ser adaptado, tal e qual como foi feito no meu outro .gt. Não é nenhuma novidade, foi feito no outro, mas dá algum trabalho e não é assim já tão fácil, já dá mais trabalhinho. Agora, a Max Speeding Rods viu que temos o projeto .gt e disse, pá, e se a gente enviasse o nosso novo GT28? Isto é o GT2871. Eu vou só desiar para aqui para vos mostrar. Eles têm este turbo novinho, até tem aqui a compressor, não sei se vocês conseguem ver, aqui toda dourada, ok? Isto é pesadão. Pelas dimensões, vocês já estão a ver que o TD04 ao pé deste já é um pouco menino. E este sim, já tem a falange T25, independentemente disto depois, para montar no .gt, ter que ser rodado e ver se cabe em termos de espaço, mas este é um turbo que já deve-se superar. Em termos de preço, este aqui custa 228 libras e o TD04 custa 112. Lembrando, vocês ainda podem usar o código de desconto para estes turbos. Este é mais barato, mas não é tanto chegar e montar. Nenhum deles é chegar e montar e já está. Tem que se adaptar aos downpipes, ringa de escape, etc. Mas, este aqui ainda vai dar mais trabalho, tem que cortar a falange. Este já sendo um T25, a falange T25, já é, pelo menos, mais fácil, é de certeza. É a garanjola, se vocês compararem aqui os dois, ainda é uma diferença notória, notória. Agora, digam-me aí nos comentários, eu quero saber... Primeiro, a gente vai usar este turbo, isto é pontacente, vamos usar este, vamos ver o que é que ele faz, o que é que ele dá. Quando e se a gente fizer mais potência do que o que está planeado para início, quando este turbo começar a perder eficiência, qual era a vossa opção de turbos? Querem que eu use o TD04 ou gostavam que eu usasse o TD04 na mesma e explorá-lo mais? Ou, pá, já usaste este, manda para o lado e usamos um maior e diferente e vemos o que é que ele faz. Ok? Malta, mostro-vos aqui três opções de turbo, esta especificamente para a malta dos .GTs, esta aqui para... Por exemplo, este turbo assenta no Subaru, esta há muita malta que mete em cups e em ondas, estas são opções mais, vá lá, universais, esta especifica para .GT. Não se esqueçam, esta vai ser usada e vai ser comprovada. Depois, vamos usar uma destas opções para pô-la lá em cima. De qualquer forma, se chegarmos a estes patamares de potência, que eu não sei, pá, a gente está a fazer as coisas, não sabe como é que elas vão finalizar. Mas se ele fizer potência muito lá em cima, a gente ainda se calhar passa pela DFC e fazemos uma coisa ainda melhor neste turbo. O que é que me dizem? Bem, eu vou deixar na descrição o link da DFC Turbos para se vocês quiserem fazer a reconstrução do vosso IHI. Vou deixar também os links destes dois turbos para vocês verem preços, mais especificações e, pá, estudar se é uma opção válida para o vosso projeto. Vou deixar ainda o código de desconto, se vocês quiserem usar, tem lá o código de desconto para a Max Spitting Rods, para a DFC Turbos. É só vocês irem lá e dizerem que vão daqui e não é preciso cupom, ele faz-vos uma atenção daquelas boas. Ok, malta? Fiquem bem, um grande abraço, espero que tenham curtido aqui deste... Eu gosto bem de mostrar turbos, eu gosto bem de turbos. Espero que tenham curtido aqui destas turbaças, epá, eu gosto da brava. Fiquem bem, um grande abraço e um grande...